E aí pessoal do canal, a gente está aqui no meu jardim, na área externa aqui no meu jardim e a gente está aqui com esse areca. E o que acontece aqui no meu jardim? Essa dica, que delícia do vento, sensacional, magnífico, natureza, cantos pássaros, areca aqui, né? E esse vento magnífico. A gente está aqui com essa areca, ok? O que acontece aqui? O meu terreno aqui é um pouco inclinado. Dá uma percepção aí no vídeo para você ver. Um pouco inclinado. E quando você vai regar, quando chove, o solo, né? A água desce, né? Você rega, a água desce toda de uma vez, né? Se for plano, também é bacana que você faça a dica que eu vou passar aqui para vocês. Se o solo for plano, se for inclinado. É uma dica interessante que eu tenho utilizado aqui e eu tenho conseguido, né? Segurar, segurar a água na planta, né? Quando vou regar, a água segura, desce para a planta. Então, assim, é uma dica muito bacana, né? Alguns livros aí de paisagismo utilizam dessa dica. Aí eu vou passar aqui para vocês, para vocês terem consciência. Se já usa, comenta aí, ó. Já usa aí. É uma dica realmente funcional. Se não usa, comenta aí que achou bacana, que vai passar a utilizar. Então, vamos lá. Olha só. Tendo a planta nesse estado, e você precisando que a água fique na planta, o que você vai fazer? Em torno dessa planta, a gente vai retirar a terra e criar uma espécie de cova, tá? A gente vai criar uma circunferência aqui, para quando você regar, em vez da água descer, ou ir para outros lados, a água possa ficar na planta e descer na planta, né? A umidade venha a descer na planta. Eu vou utilizar meu sacho. Essa ferramenta aqui é minha parceira. E a gente vai fazer esse processo. Então, aqui, ó, um pouco longe do miolo da raiz, né? Um pouco longe do cara, você vai cavar. Olha só o que está. Dá para perceber que a terra está úmida. Isso é ótimo, né? Ó, retira para cá. Ó. Então, a água, ela vai ficar aqui, né? E o que é interessante a partir de utilizar essa técnica? É interessante que você refaça esse processo sempre que você perceber que a água não está ficando, que a água está descendo. Aqui, eu não posso deixar essa terra junto aqui, porque normalmente tem uma criação de frango. E esses frangos costumam vir para cá, e se eu deixá-la aqui, eles vão lançar novamente para onde eu retirei. Então, vamos tirar a terra aqui. Vamos fazer o mesmo processo de cá, na circunferência, e não muito próximo à planta. Não posso deixar a terra aqui. Vamos fazer o mesmo processo de cá, na circunferência, e não muito próximo à planta. Olha só, como ficou, né? Em torno da planta, ficou uma circunferência para dentro, né? Então, quando você regar, você começar a jogar água aqui, o que vai acontecer? A água vai parar e vai descer. Mas ainda não ficou completo. Olha só, o nível de cá está mais baixo que o nível ali em cima. Então, a gente vai ter que tirar um pouco mais de terra ali, para ficar no mesmo nível. Porque senão, na hora que você aguar, toda a água que você colocar aqui vai descer para esse nível aqui, tá? Então, a gente vai tirar um pouco mais de terra ali para deixar no mesmo nível. O próximo. Ó, prontinho. Só mais esse... Essa quantidade aqui. E essa manutenção, né? É uma manutenção, assim, mensal. Alguns locais vai durar 45, outros vai durar 60 dias. Mas o importante é que fique para dentro, né? Que a água chegue até essa planta. Ficou perfeito. Agora ficou assim. Perfeito. Pessoal, quando você regar, essa cova ao redor vai segurar a água e a água vai descer para a planta. Pessoal, é isso aí. Fica essa dica sensacional para vocês. Eu espero que vocês utilizem ela muito aí, né? Se gostou do vídeo, aquele sinal de joinha para a gente. Se não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever. Aproveita para se inscrever agora, tá? E um forte abraço a todos. Subindo, né? Voltando lá para dentro da minha casa. Vou passar ali no pé de jabuticaba. E eu vou chupar uma jabuticaba. Olha só. Alguém aceita uma jabuticaba? Pode ser? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo aqui no canal. Um forte abraço a todos.